Todos nós sabemos que conversão é o que manda no algoritmo dos marketplaces. Se você quer ranquear um produto, você precisa ter uma alta conversão. E na Amazon não muda essa afirmação. A mesma coisa vale para o maior marketplace do mundo. Quanto mais conversão, mais a Amazon vai mostrar os seus anúncios, até mesmo porque ela quer manter o usuário dela ali engajado. Sendo assim, você precisa se preocupar com a conversão do seu anúncio. O que é a conversão, qual é a importância e onde eu vejo isso dentro da Amazon Brasil é o que nós vamos mostrar nesse vídeo para você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Capeletti, sou mentor oficial e embaixador da Amazon Brasil, vendo em marketplaces há mais de 13 anos e sou criador do método Seller Pro. Se você tem interesse em um treinamento completo sobre a Amazon, é só vir na descrição desse vídeo que terá a lista de espera do nosso treinamento. Agora falando de conteúdo gratuito aqui para vocês, o que é conversão? É visitas dividido pelo número de vendas. Então se o anúncio A tem 100 visitas para 10 vendas, ele tem 10% de conversão. Se o anúncio B tem 100 visitas para 5 vendas, ele tem 5% de conversão. Qual você acredita que vai ranquear mais dentro da Amazon Brasil? É óbvio que é aquele que está vendendo mais com menos visitas, o que tem a maior conversão. E já já a gente fala um pouco sobre como aumentar. Mas o mais importante que eu quero trazer para você nesse vídeo é como encontrar isso, como você descobrir essa conversão, porque ela fica escondida em outros termos. Parece até que a Amazon não quer que a gente saiba a conversão dos nossos anúncios, mas fiquem tranquilos e tranquilas, que agora nós vamos para a prática mostrar aqui para vocês. Eu estou na minha conta da Amazon Test, onde a gente realiza alguns cadastros aqui, treina colaboradores para o treinamento Seller Pro. E nós vamos colocar aqui, no menu, relatórios, relatórios comerciais, venda e tráfego de página e detalhes, gente. Aqui está o primeiro segredo, que é onde você vai encontrar a conversão. E já já, até o final do vídeo, nós vamos falar como aumentar essa conversão. E eu vou te falar também, para você se basear aí dentro do meu segmento, tá? Se você me acompanhar lá no Instagram, você vai ver que a gente vende 500 a 600 mil reais por mês. 90% desse faturamento vem da Amazon. O meu ticket médio é em torno de 50 reais. E dentro desse ticket médio, a média que um anúncio normal performa, seria 3% a 4% de conversão. Abaixo de 3% dentro desse ticket médio e multinichos, você tem que ficar preocupado. De 3% a 4% está na média. E quando você começa a passar de 4%, você tem que entender o porquê disso para poder replicar. As pessoas que seguem o método Seller Pro e aplicam 100% de tudo, tudo, tudo que a gente vai falar um pouco aqui de aumento de conversão, pode chegar em 7, 8% no volume. É óbvio, gente, que quando a gente analisa uma venda, duas vendas, não dá para ter essa noção. Às vezes, teve uma visita para uma venda, vai estar 100% de conversão, mas no volume isso daqui vai diminuir. Quando você aplica a Ads, isso daqui vai diminuir, que o Ads vem com o pessoal um pouco mais desqualificado. Então, isso é extremamente normal. Então, sendo assim, bora aqui para a prática. Eu entrei no relatório que eu falei para vocês, relatório comercial, venda e tráfego de páginas de detalhes. E aqui tem várias informações valiosas. Esse é um dos relatórios que eu mais utilizo aqui dentro da Amazon. Tem visitas, que eles chamam de sessões. Então, pessoas únicas aqui que visitaram o anúncio nesse período selecionado, que são os últimos 30 dias no caso. Visualizações de página. Então, você pode perceber que uma pessoa visualiza muito mais vezes um anúncio. Muito mais não, mas chega a visualizar mais de uma vez. E daí aqui, olha, que a gente vê essa informação. Porcentagem de sessão de unidade. Nossa, Bruno, mas como assim isso daqui é a conversão? Isso daqui é a conversão e vocês podem ver aqui. O que é? Métrica de conversão de porcentagem que indica quantidades unidades foram compradas em relação ao número de pessoas que visualizaram os produtos. Então, essa é a tal da conversão. Aqui vocês podem ver que nesses anúncios testes tem uma aqui que teve apenas uma venda. Não dá para levar em consideração, mas a conversão dela está baixa. Esse listing, esse anúncio está baixo. E tem um que está muito bacana também, que teve quatro vendas, que também ainda há poucos dados para considerar. E esse daqui, já podemos começar a considerar que tem 4,26% de conversão. Está acima da média do meu segmento, do meu mercado. E eu faço muitos testes, tá? Agora, Bruno, qual é o objetivo? Enquanto eu não chegar nos 7%, nos 6%, eu não posso sossegar em tentar melhorar esse listing, esse anúncio, para poder vender mais. Sendo assim, eu vou te dar aqui algumas dicas. Eu falei o que é, eu falei como você enxergar essa conversão dos seus anúncios. E agora eu vou te dar algumas dicas de como aumentar a conversão dos seus anúncios. Foto, extremamente importante, foto de qualidade, gente. de extrema qualidade. Hoje, o amadorismo não tem mais espaço dentro dos marketplaces. Você precisa ter uma sessão de fotos estratégicas ali, uma sequência de fotos estratégicas do seu produto. O segundo ponto é o título do bullet point e palavra-chave. Eu acredito que eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando um pouco mais sobre isso, mas título do bullet point e palavra-chave ajuda a impulsionar o seu anúncio no SEO, ajuda a mostrar mais. E se for bem feito, pode ter uma melhor conversão. O terceiro ponto que a gente não pode fugir disso é preço. Nossa, Bruno, mas você fala que dá para vender mesmo sem ter os melhores preços. Mas, gente, se o produto tiver tudo isso que eu estou falando e tiver um preço bom, ele vai converter melhor do que o que não tem preço tão bom. Não significa que sem o melhor preço da Amazon, dos marketplaces, você não consiga converter. Eu mesmo tenho mais de 600 SKUs ativos aqui, 400 SKUs ativos e nenhum deles eu tenho o melhor preço. Todos eu uso estratégia diferenciada para poder vender sem ter os melhores preços. Mas, quanto menor o preço, mais conversão e isso. É um fato, tá? Então, se preocupem com o preço. Se a sua conversão estiver muito baixa, analise o mercado, vê o que está acontecendo com os concorrentes, se realmente faz sentido o preço que você está praticando. Eu sei que a gente busca sempre mais margem, mais preço, mas não adianta também você ficar fugindo tanto do mercado. Dá para vender um pouco mais caro, mas não tão mais caro que a maioria dos vendedores. E a cerejinha do bolo aqui para vocês, conteúdo a mais. Conteúdo a mais, eu já tenho um vídeo só falando sobre isso. É uma descrição em imagem, o qual você ganha destaque no algoritmo da Amazon, aparece mais o seu anúncio e quando a pessoa visita, ela converte mais. Se a gente pega a tendência global, se a gente olha Estados Unidos, quase todos os anúncios lá do Amazon Estados Unidos têm o conteúdo a mais e aqui vai ser uma tendência e você pode sair na frente dessa tendência. Inclusive, se você não sabe fazer o conteúdo a mais, que não adianta só por imagem ali, precisa ter texto, imagem, blocos, não é tão simples fazer. Se você não sabe fazer, eu vou deixar a indicação da agência Azazu, A-Z-A-Z-U-U. É uma agência especializada em Amazon Brasil, a qual faz gestão de ads, cria conteúdo a mais, cria imagens para você e inclusive, se você quiser, faz até a gestão da sua conta. Utilizando o nosso método, enfim, é muito bacana, vale a pena um bate-papo sem compromisso. Então, aqui embaixo, nos links desse vídeo, eu vou deixar a lista de espera do treinamento Seller Pro, caso você queira mesmo fazer, pôr a mão na massa e aprender todo o nosso método e também vou deixar o link da Azazu para você conhecer o modelo de negócio que pode te ajudar a profissionalizar a sua operação ou até mesmo iniciar a sua operação na Amazon. Além de todos os outros nossos parceiros e benefícios para vocês, ouvintes e audiência aqui do canal Seller Pro. De qualquer maneira, quero agradecer a sua audiência, não esquece de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo o que você achou e nos vemos no próximo vídeo.